Axé para todo mundo, hoje é dia, deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 21 de março, quarta-feira, aqui no Japão é feriado. E como é feriado, a escolinha, a creche, no caso, está de folga, né? No caso, está folgando. Então, a gente está com uma companhia aqui. Vou perguntar onde você está, vai. A feitada. Onde você está, Davinci? No restaurante V. Vita Miranda. Aí, aproveita e manda um beijo para a Tia Suzana que sempre te acompanha. Manda um beijo para ela, fala Tia Suzana um beijão. Tia Suzana um beijão com duas mãos. Beijão gostezão? Beleza. Então, a gente veio aqui no restaurante vegetariano, onde a gente sempre vem. Por acaso, acho que vocês já viram esse restaurante. Ele, na verdade, essa loja aqui, ele é muito legal porque é uma loja de produtos naturais. E eles servem refeição no almoço. E também tem uma lavanderia junto com o restaurante do lado, no caso. E como hoje é quarta-feira e hoje está um tempo muito chuvoso, está até meio que nevando. Depois vocês vão ver aí fora, está até meio que nevando. Está meio neve, meio chuva. Hoje deve estar fazendo... Hoje está 3, 4 graus. Então, a previsão é chuva, meio com neve. E aí, a gente veio aproveitar que viemos almoçar aqui. Vamos secar roupa, porque sem condições de deixar a roupa lá molhada em casa. Então, a gente lavou, a luazinha lavou e nós viemos secar. E acompanha o nosso dia aí, tá bom? E a luazinha, antes de mais nada, a luazinha foi dar aula, ela não pôde vir. Ok? Então, acompanha aí que hoje o dia vai ser bem comprido. Que é para compensar aí que a gente está fazendo pouquinhos vlogs. Vamos fazer um vlog bem comprido, porque o dia vai ser comprido. E como vai começar aqui o nosso dia, a gente... Eu vou falar como que vai ser o nosso dia hoje. Nós vamos colocar roupa para secar, almoçar. E depois eu vou passar lá no meu trabalho. Porque umas vovozinhas que eu cuido delas, elas gostam de ver o Leonardo. E eu vou levar ele para ver elas. E de lá a gente vai para casa buscar a lua, que ela sai 3 horas. E daí a gente vai comprar um presentinho de aniversário para o Leonardo. Que uma senhora, uma japonesa, uma senhora que sempre está junto com a gente, ela deu dinheiro, ela mandou dinheiro para a gente comprar um presentinho para ele. Ela mora na cidade vizinha e a gente encontrou ela muito poucas vezes. Ela teve a bondade de mandar o dinheiro. E ela mandou... Quanto que ela mandou da vinte? Cinco mil, né? Cinquenta dólares ela mandou. E a gente vai então comprar um presentinho com esse dinheiro para mostrar para ela que a gente comprou. Porque é sempre bom, né? E ela vai gostar de ver, né? De que a gente comprou um presentinho e está usando no caso, né? Então, a gente vai hoje pegar a lua 3 horas e vamos procurar esse presentinho para ele. Não sei se é roupa... Provavelmente será roupa. Porque, como eu já disse, brinquedo a gente não compra aqui porque... Senão a gente não fica dentro de casa, né? Lógico. Não tem espaço, né? E ele já ganha demais. Então, graças a Deus, não precisamos. Então, a gente vai comprar provavelmente roupa. E vamos procurar essa roupa e vocês vão nos acompanhar, ok? Acompanha lá! Dá 20, fala lá. Acompanha aí o nosso dia. Tem que falar alto que o pessoal não está entendendo. Vai lá. Gostosão! Como que é? Gostosão! Ele ouve a Siri falando gostosão para mim. Ele me chama de gostosão fazer o quê, né? Vamos lá, então. Vamos lá, filha. Vamos lá, na lavanda. Vamos lá, vamos lá, na lavanderia. A lavanderia do lado. A lavanderia aqui. Abre esse aqui, filho. Abre esse aí. Ok, ok. Bora colocar a roupa para ficar. Tem roupa para caramba, hein, cachorra. Olha, gente, está cheio de roupa. Só de cueca do cojac aqui é metade, né? Coloquei só dois dólares. É bom colocar mais dois. Total de quatro dólares para rodar 40 minutos. Para que como eu estou sem moeda, então, essa máquina, não, essa aqui, essa máquina, essa máquina coloca, ela troca dinheiro. O rã, colocou aqui mil ienes, apertou o botão e ele sai molendo. Aí, o meu rango hoje vai ser esse. É uma carinha empanada vegetariana, com a saladinha, um arroz integral e o bebê, o que é isso aí? Conigiri. Conigiri, que a luazinha fez para você? Então, o Da Vinci não come tudo, então ele vai comer comigo aqui. Tem uma sopinha aqui de leite de soja. Vamos, ó. E aí, criança? Essa aqui, tem nori. É, nori? Como é que fala nori em português? Alga. Alga. Alga marinha. Então, enquanto a nossa roupa fica lá, secando, a gente vai comer. Né, Davi? Enquanto a nossa roupa fica secando, a gente come, né? Vamos lá, vamos lá. E o restaurante é esse aqui, ó. Tem uma moerada ali, tá cheia de moer. Nossa, o negócio que é bom. E ali é a loja de produtos naturais e lá no fundo é a lavanderia que eu estou mostrando agora. Vamos lá, então. Da Vinci acabou de comer nigiri, boi de arroz e agora. O que é isso aí, Davi? O que é queijo? Queijo? Sim. Só vai ser milho, tá, pai? Fala em português, eu vou comer pra vocês verem. Eu vou comer queijo. É gostoso? Sério? E o que tem aí nessa vasilha? O que tem aí nessa vasilha? Mostra pra as crianças. O que é isso? Passa. 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 Tudo bem. Castanha. Castanha, né? Castanho, né? Castanho. Mostra aí, deixa eu ver. Mostra bem. Deixa eu ver. Ah, tem passas e castanha. Hum, sabe legal. Hum, que boizinho. É gostoso? Hum, que bom. E essa minha comidinha aqui com essa carinha empanada aqui vegetariana tá uma delícia que vocês não tem noção. delícia pura. Delícia pura. é gostoso, hein? É essa aqui. é essa aqui. É essa aqui. Espera aí. Qual o que você quer? É esse aí? É. Olha, esse aqui é pão de Cabocha. É esse aqui. É esse aí. Tá bom. Agora já decidimos o que vamos levar. Vamos levar um de passas e um de cabote, um de gerimão. Ok, põe lá pra pagar lá. Já pensando na merenda, os caras não é fraco não, acaba de almoçar já pensa na merenda. Nossa roupa acho que já tá quase pronta lá. Até que enfim, acabou enfim. Bom, daí aqui a gente tira, coloca nessa cesta grande, dobra e vai embora. Essas que estão paradas, já falei no outro vídeo, essas que estão paradas aqui, se tiver tudo ocupado pode tirar, colocar nessas caixas aqui e colocar a sua, sem problema nenhum. Vamos lá, Davi. Agora chegamos no meu trabalho, vamos ir lá olhar, dar um oi pras vovozinhas e vamos embora pra casa, pegar a sandália lá. Vamos 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 lá no lixo, por favor. e agora nos combine graças a Deus tem um café que é moído na hora fica aqui em cima e ele sai um cafezinho feitinho aí aqui tem as tampas tem uns canuzinhos açúcar leite tudo que você quiser você pode pegar a vontade aqui tá com sono filho não tá comendo pão é né mas você não tá com sono tem certeza que você não tá com sono não eu achei que você tava fechando o olho não tá então manda um beijo para todo mundo aqui pois é a senhor da Vinci já acabou de comer o pãozinho de acabou de merendar e disse que não tava com sono nem apagou pois é eu quero só fazer uma é só fazer uma uma como se fala eu esqueci aqui as palavras cara é eu quero só dizer como é que foi lá no meu trabalho é como vocês viram aí ó ele encontrou a a vovozinha de 105 anos e ele tava brincando com as outras vovoz que queria encontrar com ele de as vovoz de 96 95 96 anos e foi bem legal e e elas se divertiram bastante muito muito gostoso essa essa interação ainda mais agora que ele já tá grandinho já consegue falar e tudo mais é muito é muito legal foi bastante é legal e tem uma tinha uma vovozinha lá que ela tem problema de reumatismo e a mão dela ela não consegue mexer a mão essas coisas assim e ela ficou muito feliz de ver ele foi a primeira vez que ela encontrou e aí ele fez carinho na cabeça dela assim e foi bem legal e ela ficou super feliz nossa eu penso assim que elas ganharam o dia delas né assim como nós nós dois ganhamos em termos de satisfação de de sentimento eu imagino também que elas devem ter ganhado a o dia delas tendo contato com o neném e com essa pureza toda que as crianças tem né agora eu vou lá buscar a lua a lua já são três e meia três e quarenta e cinco da tarde vou lá buscar a lua para a gente ir lá comprar o presentinho dele vai dormir até lá em casa falta mais 20 minutos e aí e aí lua boa tarde tá todo empacotado aí que que foi tá com frio foi bebê pegou a lua agora foi é onde que vocês estão a onde vocês estão no shopping olha que delícia aquilo aqui café logo de cara aqui um café bora dar uma olhada aí e aí o café é esse bolo uau e aí a nossa danela tá falando que o bolo é mais gostoso que esse aqui ó o chá do saco da Suzano né olha só rapaz mas é verdade da Suzano tá mais apetitoso mas isso aqui é uma é um café diferente né tem bolo legal chique dos últimos e aí e aí a gente escolheu a roupinha dele aí não quis mais largar vamos levar essa mesmo nada bem foi você que escolheu e você gostou dessa roupa e nós vamos ter que comprar essa roupinha porque foi ele que escolheu e agora na lua quentinho da lua uma tigela de arroz com tempurado uma sopinha uma daipom que é o nabo e o sobar gelado vamos lá então comer galera pessoal só pensa em comer no começo do vídeo e no final do vídeo é louco o último vídeo no razo marito saiba só galera para comer hein Davinci vamos lá Davinci vamos comer bebe bebe O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gostoso? É bom? Tempura de batata doce? Uau! É bom? Finalizada a nossa refeição. O detalhe é que ainda é seis horas da tarde já ventando. Né, senhor Davi? Comeu tudo? Papai, aonde vai? Agora a gente vai pra casa. Não quero. Não quer ir pra casa? Tem pra onde então? Aqui. Quer ficar aqui? Quer dormir aqui? Não. Não? É? Quer ficar aqui com papai com mamãe e bebê. Ah é? Tá bom. Então, eu sempre tive vontade de experimentar essa sobremesa aqui ó. Essa sobremesa aqui, nada mais é que um sorvete frito. É um tempura de sorvete. Fica aí a ideia pra quem gosta de fazer pras meninas que fazem culinária aí no canal. Sorvete frito. Vamos lá. Eu quero experimentar ver se esse sorvete de tem por aí gostei. Vamos lá Davi, mostra o que foi que você comprou de presentinho. Olha a bolsa. Você comprou uma bolsa? É. Uau. Bolsa do neném. É? Que legal. Pra que essa bolsa? Pra colocar brinquedo? É. É? Que legal. Essa bolsa aqui é de marca. É, de marca. O que mais você comprou? Uau. Foi essa aqui que você escolheu? É. Do que que é essa aí? Pato. Pato Donald? É. Veste aí pra gente ver como é que ficou. Bora ver se ficou legal. Mamãe. O que caramba custa? Ai. Levanta aí pra ver, deixa eu ver. Levanta aí pra as crianças ver. Fica de pé. Olha que bonita. Olha. Vira pra cá. Uau. Que bonita. Cadê a calça agora? Você comprou calça também? Não. Você comprou calça. Dá uma olhada. Mostra lá pras crianças. Qual é a calça que você comprou? Uau. Foi você que escolheu? É. É, mas você tá com gosto igual do cojac. Tem gosto de tiririca. Vai lá. Veste pras crianças ver. Vamos lá. Veste. Olha que bonito. Tadá. 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 Vamos lá então. Mostra com a bolsa. Fica lá na parede para mostrar direitinho. Vai mais para lá na parede para mostrar. Olha moleque. Tá bonito, hein? olha, essa calça deixa eu mostrar direito aqui para as crianças deixa eu mostrar direitinho para as crianças olha, é do Mickey camisa do Pato Donald e olha galera, foi ele que escolheu olha isso aí, o que é? é um chaveirinho? é, você vai colocar onde? isso não é brinco não tá bonito essa aqui é, você vai colocar onde? você vai colocar onde? você vai colocar onde? não está indo você vai colocar onde? você vai colocar onde? уки